É agora vou chegar até o Leblon Ei, Vanilla, saiu do tom Liberdade é estar no meu lugar Copa, cabana Olho o pão de açúcar e com muito amor Vejo Cristo, eu não tô Deixa esse som rolar Larga tudo e vem pra cá dançar E o de Janeiro é um visual sensacional E o de Janeiro As luz na lagoa, mas que coisa boa E o de Janeiro Não vou estar aqui em muitos lugares Pra curtir Nasso noite vou chegar até o Leblon Em Ipanema, não saiu do tom Liberdade é estar no meu lugar Copa, cabana Passo pela lava, sinto a mistura Natural Samba, rock, coisa e tal Deixa esse som rolar Larga tudo e vem pra cá dançar E o de Janeiro Rio de Janeiro É um visual sensacional Rio de Janeiro As luz na lagoa, mas que coisa boa Rio de Janeiro Não vou estar aqui em muitos lugares Que coisa boa E o de janeiro É um visual sensacional E o de janeiro As duas na lagoa, mas que coisa boa E o de janeiro Tão bom estar aqui Em muitos lugares Pra curtir E o de janeiro É um visual sensacional É um visual sensacional É um visual sensacional É um visual sensacional Obrigado.